Se tem uma coisa que muita gente não entende, é que quando nós começamos a trabalhar pela internet, nós começamos pequeno, ninguém começa de cima. Lá pelo ano de 2011, 2012, nós já tínhamos aí um faturamento de mais ou menos aí 500 reais por dia pela internet. Nesta época, a Hotmart ainda estava começando, a gente não trabalhava com a Hotmart, né? Quando eu falo a gente, a nossa empresa, né? Então, quando a gente começou a ter esses tipos de resultado, a Hotmart ainda estava começando. A Hotmart começou ali pelo ano de 2011, né? Fala começou, mas 2011, na verdade, ainda era algo muito incerto do que iria acontecer. E hoje a Hotmart é uma empresa aí que já faturou muito, mas muito dinheiro, que talvez você, se é novo nesse mercado, nem imagina. Rodrigo, o que você quer dizer com isso daí? É importante você entender o seguinte, todo mundo que começa a trabalhar pela internet é desacreditado. A Hotmart foi desacreditada também, eu praticamente não acreditava que a Hotmart ia se tornar, o que se tornou hoje. A gente trabalhava com outras formas, mesmo com produto digital, utilizava outros sistemas aí de pagamento, enfim, era uma época completamente diferente. O que é importante você entender o seguinte? Todo mundo começa de baixo. Você que está começando agora, você que fez as suas primeiras vendas, você que ainda não fez nenhuma venda, quem sabe, e você fica com aquela ansiedade de poder gerar resultado mais rápido, de poder ganhar dinheiro mais rápido, e isso acaba impedindo que você tenha os resultados esperados, porque você está focando em metas muito altas, em objetivos muito altos, ao invés das primeiras vendas, dos primeiros resultados, seja como afiliado, produtor, e-commerce, vendendo no mercado livre, na sua loja virtual. É importante você entender isso. Ninguém vai começar de cima, ninguém vai ter grandes resultados nos primeiros 30 dias. Isso pode acontecer, mas isso não é regra, isso é a exceção. Então, se você, de repente, busca resultados muito rápidos, você precisa entender, tá? Nesse vídeo aqui de hoje, eu quero passar essa mensagem para você. Isso pode estar impedindo você de ter um negócio crescente, de ter um negócio que vai fazer com que você tenha grandes resultados aí no futuro. Então, você vê que, tanto a minha empresa começou pequena, a minha primeira venda, eu lembro que foi R$44,00, isso me motivou bastante, porque eu consegui enxergar ali uma possibilidade de ganhos maiores no futuro, e graças a Deus e a muito trabalho, foi isso que aconteceu. Se você, de repente, está vindo do mercado tradicional, você tem um emprego, você tem um negócio informal aí, ou qualquer outro tipo de negócio, e você está vindo aí trabalhar pela internet, você precisa ter isso em mente, tá bom? Você não vai ganhar muito dinheiro nos primeiros dias, você não vai ter grandes resultados no começo, você vai começar por baixo, assim como muita gente começa. O erro de muita gente, e isso faz com que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro, inclusive, é querer começar de cima, é começar faturando sete dígitos em cinco dias, seis dígitos aí em seis dias, enfim, aquela coisa toda que você que trabalha mais tempo aí pela internet, você já sabe disso. Isso pode acontecer? Pode, mas isso não é a regra, isso é a exceção. A maioria começa de baixo. Muita gente quer ganhar muito dinheiro com loja virtual, começando o quê? De cima. Aí começam a fazer técnicas aí no mercado que são duvidosas ou são muito ilusórias, e isso acaba fazendo que você não tenha resultado satisfatório, ou que você, de repente, tenha resultados muito rápidos, mas não é um negócio sólido, você acaba não tendo um negócio de verdade, um negócio duradouro. Então, coloque isso na sua cabeça. Se você está começando agora, você vai começar de baixo, tá bom? É de baixo que você deve começar. Se você tem uma base sólida, o seu negócio vai durar por anos e anos. Tem muitas pessoas que começaram na mesma época que eu, e hoje elas simplesmente não existem mais no mercado digital. Tem muitas pessoas que começam com uma loja virtual, bem lá atrás, hoje simplesmente elas não têm nenhum tipo de negócio na internet, porque quebraram, porque não construíram um negócio sólido. Muitos começaram como afiliado também há muitos anos, assim como eu comecei, e hoje simplesmente eles não estão mais na internet. Então, é isso que você precisa entender. Não é como você começa que vai determinar o sucesso da sua empresa, mas sim no decorrer do tempo, como que você vai chegar lá na construção do seu negócio sólido. Então, não é a forma rápida de começar a ganhar dinheiro rápido que vai determinar se você tem um negócio sólido ou não. Mas essa mentalidade empreendedora de entender que todo mundo tem que começar de baixo e que o começo não é fácil, como você já deve ter ouvido eu falar aqui no canal, e vou continuar falando isso por anos e anos, nas redes sociais, nos blogs, enfim. É importante você entender isso daí, tá bom? Se você está aí perdido, quem sabe, trabalhando aí pela internet, buscando resultado, querendo resultados altos, logo de cara, logo no começo, tome muito cuidado. Essa sua ansiedade pode fazer com que você perda dinheiro trabalhando aí pela internet, que você ganhe dinheiro rápido no começo, mas depois você não vai ter nenhum sucesso. Seja você que trabalha como um afiliado, criando listas de e-mail, divulgando qualquer produto ruim do mercado, softwares, enfim, qualquer coisa que tenha aí. Seja você que começou no e-commerce, agora está fazendo dropshipping internacional, sem nem saber ao certo o que é isso daí, só focando no dinheiro, não está nem aí para qualquer outro tipo de situação que possa ocorrer ao longo do tempo. Então, tome cuidado, comece de baixo, crie uma base sólida, e eu tenho certeza que você terá um negócio por muitos anos pela internet, assim como eu tenho. Fique por aqui, se inscreva no canal, se você não conhece o Clube Sua Meta, clubesuameta.com, o link está aqui na descrição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho